Bom dia! Boa tarde já não, filho? É? É mesmo. Doze e quinze. Boa tarde. Filho, você não esqueceu de nada, não? Esqueci, mas eu vou comprar ali. Você não sabe que é ligeiro? Hein? Você não sabe que é ligeiro a sério? Chegar de mãos abanando no complexo. Primeiro que eu cheguei ali que se eu te restraga eu não ia lhe dar, né? Porque eu cheguei ali e esperei dez minutos ali fora. É porque falta energia. Olha! Acaba que vem pro complexo. É porque chega de mãos abanando e todo ele queima, viu? Já sabe, né? É isso, irmão. Hoje ir atrás de uma coca, qualquer coisa... Mas que é aniversário hoje, o aniversário ainda está atrasado? Aniversário foi ontem, né? Foi ontem. Eu estava aqui já dando uma cobradinha, né? Chegou de mãos batendo, a mão abanando. Filho, chegou aqui de mãos abanando e queima. Quando for mais tarde, passe lá no escritório que eu vou aumentar seu salário. É o que, cobra? É porque você tem marcação em lebrinho, mas lebrinho... Você só fez trocar de roupa, não tomou banhão. Você tem marcação em lebrinho, viu, cobra? Lebrinho é muito limpo. É. Cobra, ele vai apostar em quem? Em peixe, vai apostar em peixe. Em peixe, né? Vai apostar quanto em peixe? Vai... Fih, como é que o cabra sabe que vai perder e aposta, né? É porque eu gosto de perder, homem. É porque eu gosto de perder, filho. Eu vou ganhar. Não, o carro dele é muito bom, mas... Eu tenho recurso, filho. Eu tenho recurso. Boa noite, filho. Fih. Não é bom você esperar o aniversariante, não, macho? É um bolo de café, filho. Para esquentar, para esquentar o fato. Só para esquentar o fato. Cobra, abre aí, por favor. Comprei dois bolos e meio para o aniversário de Tiago. Pega uma... Pega uma vazia. Pega um... Pega um prato ou o quê, filho? Um prato. Para botar o bolo em cima um do outro. Um prato, hein? Ó. Comprei dois pacotes de bolacha de coco. A noite mais com café que está chovendo, né? Paulo Jardel. Já está chupando um cafezinho ali, ó. Baradona... Baradona já tirou a bolha do bolo no caminho. Não, foi não. É porque só tinha dois bolos e meio. Só tinha dois bolos e meio. Só tinha dois bolos e meio, hein? Vou botar a metade do outro e mais vamos comer ali, ó. Bota em cima. Aí. Isso aqui é um bolo de aniversário. Olha. Isso é uma mesa diferenciada. Uma garrafa de café. Estou comentando o bolo de Tiago. Você é foda, meu. Eu falo Jardel. Está pronto. Pode chamar Tiago. Chame ele, filho. Tiago, vem aqui, por favor. Bora, cobra. Cadê o lebrinho? Amanhã. Lebrinho! Abel. Abel. Brata, querida. Muita felicidade. Muitos anos. Seu bolinho de aniversário, não tem refrigerante, vamos tomar um cafezinho com bolo, né? Filho, para quem vai o primeiro pedacinho do bolo, filho? Primeiras damas, celebrinho, recebe o bolo, recebe, recebe, recebe o bolo, recebe, eu não sabia, caralho, bora! Tem gente, já viu Lebrinho, agora está na partida do bolo, corre para o meu filho e está fudido! Cadê o outro? Ô filho, ligaram, filho, ó! Cadê o outro integrante do grupo? Mané! Ô Mané! Bora Zé! Bora Mané! Vem cá! Bom dia Lebrinho! Fiz, eu tenho mais ou menos ideia quantos milimbros choveu, milimbros, acho que foi perto de uns trezentos, viu, porque já não é tantinho! Bom dia Zé do Cobra! Bom dia Zé do Cobra! Já de sete verdes foi duzentos e duzentos e um trebrado! Foi, não foi? Foi! Ainda rei mais! Não é porque aqui é areia viu, se fosse no outro canto estava tudo alagado! Acho que tinha entrado água até aqui dentro de casa! Filho, o que é isso verde? Aqui é o mastruz! Mas o povo toma mastruz com leite, é mastruz com água! Mas é normal, é a mesma coisa! É? Hum? É a mesma coisa, tem ladinho! Filho, isso é bom para quê? Para tudo! Para inflamação, para tudo mundo! Bom para tudo, eu vou tomar uma copa, não, mas bota um copinho pequeno, por favor Lebrinho! Passa uma água aí, para mim, vá! Inflamação, até botar inflamação! Inflamações! Inflamações! É! Olha lá está, está no Flamengo, não mastruz! É!